PEDIS E NÃO RECEBEIS PORQUE PEDIS MAL PARA GASTARDES EM VOSSOS DELEITES Tiago capítulo 4 e o versículo 3 A palavra do Senhor para a minha vida, para a sua vida nesta manhã É quando Deus não ouve ou ignora as nossas orações Muitas vezes a gente ora, ora E a sensação que nós temos é que Deus não está ouvindo as nossas orações Aliás, eu sempre ouvi dizer, acredito que você também, que Deus escuta todas as orações Em certo sentido, eu creio até que isso seja verdade Já que Deus é onisciente, Ele escuta todas as orações Porque Ele sabe de todas as coisas No entanto, a palavra de Deus nos ensina, nos apresenta Algumas ocasiões em que Deus simplesmente ignora as nossas orações Porque são situações que desagradam a Ele Que trazem impedimento aos nossos pedidos As nossas orações E é sobre isso que nós queremos falar Que nós queremos Explanar através da palavra de Deus nesta manhã Talvez nesta manhã você tenha dito Olha, irmão Ibe Eu tenho pedido, pedido, pedido E até hoje Deus não escutou as minhas preces Por que é que Deus não ouve as minhas orações? Por que é que Ele ignora as minhas orações? A palavra de Deus nos dá aqui Algumas orientações A primeira delas, o próprio Tiago Apóstolo, discípulo de Jesus Já deixa bem claro Na epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 3 Ele já deixa bem claro que Quando a gente pede e não recebe Na tradução da Bíblia King James atualizada Diz E quando pedis, não recebeis Porquanto pedis com a motivação errada Essa tradução aqui ainda é mais fácil de compreender E muitas vezes eu e você estamos pedindo Estamos orando, estamos buscando Porque alguém chega pra mim, pra você E diz, olha, vá buscar, vá pedir Porque aquele que pede, recebe Sim Mas a palavra do Senhor também nos ensina Nos diz que muitas vezes eu e você pedimos E não vamos receber Porque a motivação pela qual estamos pedindo Está completamente errada E Tiago termina aqui o versículo 3 Dizendo simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres Quantas coisas você não tem pedido a Deus E Ele não vai te dar E não vai te dar não é porque Ele seja um pai ruim Um Deus que não está nem aí para aquilo que você tem pedido Não É porque Ele sabe muito bem que se te der mais um pão Do que você já tem Me perdoe sinceramente O que eu vou dizer, mas é a sinceridade, é a verdade Você vai morrer entalado É por isso que tem muita coisa que a gente pede Tem orações que fazemos que Deus faz questão de tapar os ouvidos E Tiago está coberto de razão quando diz E quando pedis não recebeis Por quanto pedis com a motivação errada Quantas pessoas estão pedindo a Deus coisas com motivações erradas E é por isso que o milagre, a vitória, a providência não vai chegar Porque Deus que consegue ver aquilo que os meus olhos e os teus não enxergam Que é o amanhã Ele sabe muito bem que se Ele nos der Isso aí será uma ferramenta para a nossa destruição Mas existem más coisas Que acontece para Deus não ouvir ou ignorar as nossas orações É quando temos pecados não confessados Esta semana estamos falando sobre pecados ocultos Como está lá em Provérbios 28 e 13 E quantas pessoas estão colocando para debaixo do tapete os seus pecados Porque a Bíblia é clara em dizer que o pecado desagrada a Deus E muitas vezes a gente continua pecando Há até quem diga Há até quem pense que pode ter um pecado doméstico Não, esse pecado aqui Deus não faz questão por ele Isso aqui não vai magoar o Espírito Santo Isso aqui não vai entristecer o Espírito Santo E continua fazendo Continua fazendo e continua orando E continua fazendo e continua pedindo Só que as coisas não acontecem E Deus não é o culpado por isso Porque está na hora de você colocar Diante do Senhor Como diz Armando Filho Colocar diante do altar de Deus Os pecados Porque quando a gente ora e não confessa E acima de tudo Quando a gente não deixa Porque Provérbios 28 e 13 Diz que a gente tem que Deixar Aquilo que a gente confessou Porque não adianta confessar A palavra diz Aquele que confessa e deixa Alcança misericórdia Isaías 59,2 Diz Mas as vossas iniquidades Fazem separação entre vós E o vosso Deus E os vossos pecados Encobrem o seu rosto de vós Para que vos não ouça Quantas coisas você não tem pedido ao Senhor E Ele sabe da tua necessidade Mas há coisas que você ainda não confessou Não colocou diante do altar do Senhor E não adianta tentar Imaginar de que Ele não está vendo Porque Ele vê tudo De Deus ninguém se esconde Você pode estar escondendo Do teu marido Da tua mulher Do pastor da igreja Dos irmãos que fazem parte aí Da tua comunidade cristã Mas de Deus você não se esconde E Ele está querendo de você Sinceridade Porque a oração só vai ser ouvida Quando esse pecado for confessado E acima de tudo Você deixá-lo Porque aquele que confessa e deixa Alcança misericórdia Não existe oração respondida Para quem não confessa pecados Não existe É por isso que Deus tem ignorado As tuas orações Você tem que se esvaziar de si Dizer Deus estou aqui na tua presença Deus eu não posso mais carregar Esse fardo comigo Deus não adianta orar Eu nessa situação Não adianta clamar Não adianta pedir É por isso que Davi no Salmo 51 Diz Deus Cria em mim um coração puro Renova em mim um espírito reto Davi estava sendo bem sincero Bem transparente Ele tinha acabado de pecar com Bate-seba Davi sabia do seu erro Ele disse Olha O Senhor está completamente correto Em me julgar Eu estou errado O Senhor não está tratando Com nenhum inocente Porque a gente pode fingir Para outras pessoas Para Deus não ter esse negócio De tapeação De enrolada De colocar para debaixo do tapete De fingimento Não Com Deus tudo é as claras Então não adianta estar orando Se você não confessa É perca de tempo Mas existe outra coisa Que quando a gente não coloca em prática Deus ignora as nossas orações Deus não escuta Não adianta orar Se a gente também Não perdoa Jesus deixa claro Que perdoar o próximo É a regra essencial Para que Deus receba As nossas orações Porque caso isso não ocorra Deus simplesmente está ignorando As nossas orações Em Marcos 11, 25 Jesus diz E quando estiveres orando Se tendes alguma coisa contra alguém Perdoai para que o vosso Pai Celestial Vos perdoe As vossas ofensas Então não adianta estar orando Se você não perdoa É perca de tempo Lamento profundamente Ele dizer isso Não adianta estar orando Clamando Pedindo E muitas vezes Queridos A gente começa Até a se frustrar Até a se decepcionar Mas Deus Por que é que eu peço Peço e o milagre não chega Por que é que eu oro Pelo meu filho E meu filho não se converte Por que é que eu peço Pelo meu marido E o milagre não acontece Querido Querida Já perdoou Jesus aqui é claro Em Marcos 11, 25 E quando estiveres orando Se tendes alguma coisa Contra alguém Perdoai Para que o vosso Pai Celestial Vos perdoe Em vossas ofensas Jesus está dizendo E quando estiveres orando Se tem alguma coisa Para a oração Vai lá Pede perdão E aí volta para orar Porque aí Deus vai responder A tua oração Em Mateus 6, 14, 15 A palavra do Senhor diz Porque se perdoardes aos homens As suas ofensas Também vosso Pai Celeste Vos perdoará Se porém não perdoardes Aos homens As suas ofensas Tampouco vosso Pai Vos perdoará As vossas ofensas Não adianta Não adianta Estar orando Clamando Pedindo Se você não quer perdoar Mas o que eu acho Maravilhoso ainda Acerca da oração É que a oração Perceba Que dentro da palavra O fato de Tão somente Dobrar os joelhos E orar Não é suficiente Existe aqui Um processo A ser observado Isso é maravilhoso É por isso Que tem muita gente Orando Vai passar a vida inteira Orando na igreja E eu lamento Profundamente Lhe dizer Baseado na palavra De Deus Não leve isso Em conta Como se fosse Uma repreensão De um homem De Deus Que está aqui Todos os dias Pregando a palavra Não É Deus Que está falando Com você Nessa manhã Não adianta Tão somente Se ajoelhar Ou orar Se a gente Não confessar Os nossos pecados Se a gente Não perdoar E a bíblia Continua O processo Para que as nossas orações Sejam respondidas Continua O apóstolo Pedro Falando a respeito Da importância Por exemplo Do relacionamento Conjugal Pedro deixa claro Que quando a gente Negligencia Nessa área Das nossas vidas Isso desagrada Ao Senhor Ao ponto Das nossas orações Serem interrompidas Diante de Deus Veja que O simples fato De orar É algo Que passa Por um processo Não é tão somente Eu estar numa vigília Não é tão somente Eu dobrar os meus joelhos Não Para que a nossa oração Seja respondida Existe um processo A ser observado E olha o que é que Pedro Diz aqui na sua primeira carta De Pedro Capítulo 3 E o versículo 7 Maridos Olha a recomendação De Pedro Maridos Vós Igualmente vivei A vida comum Do lar Com discernimento E tendo Consideração Para com a vossa mulher Como a parte Mais frágil Tratai-a Com dignidade Porque sois Juntamente Herdeiros Da mesma graça De vida Para que não Não se interrompam As vossas orações Tá pensando Que é chegar E dobrar os joelhos E tratando mal A mulher Em todos os sentidos Tá pensando Que é dobrar os joelhos Enquanto tua casa Está um furacão Tá pensando Que é fácil Assim Ah o senhor Tá ouvindo A minha oração Tá nada Dentro de casa Tudo tem que estar bem Pedro aqui Tá sendo claro Maridos Vós igualmente Vivei a vida comum Do lar Com discernimento E tendo Consideração Para com a vossa mulher Como parte Mais frágil Tratai-a Com dignidade Pedro está falando Aqui De respeito De consideração De dignidade Porque ele diz Porque sois Juntamente Herdeiros Da mesma graça De vida Para que não Se interrompam As vossas orações Isso aqui é muito sério Tem que estar tudo bem Tem que estar tudo bem No respeito Na consideração Na dignidade Até no ato sexual Tem que estar tudo bem Dentro de casa Senão Pedro Aqui está sendo claro Dizendo Se isso Não estiver Acontecendo Se não estiver Tudo bem As vossas orações Serão Interrompidas Veja que não é tão simples O processo Da oração Ah irmão Estou orando Estou orando Estou orando Estou pedindo Estou pedindo Milagre não acontece Já pedi aqui Já pedi ali Fui na vigília Fui na casa Da irmã Maria Pedi a irmão João Ah querido Não é tão fácil Se ajoelhar Orar E achar que Deus Está ouvindo tudo Não E eu quero finalizar Dizendo algo Para você A última coisa Quando é que Deus Ignora As nossas orações Quando cultivamos A hipocrisia religiosa É Sabe o que é que diz A palavra do Senhor Lá em Isaías Capítulo 1 Versículos 11 13 e 15 Sabe o que é que o Senhor Está falando para o povo Escute aí Isaías Capítulo 1 Versículos 11 13 e 15 Sabe o que é que Deus diz De que serve a mim A multidão De vossos sacrifícios Diz o Senhor Estou farto dos holocaustos De carneiros E da gordura De animais cevados E não me agrado Do sangue De novilhos Nem de cordeiros Nem de bodes Quando vindes Para comparecer Perante mim Quem vos requereu A só pisar De os meus átrios Não continueis A trazer ofertas vãs O incenso É para mim Abominação E também As festas Da lua nova Os sábados E a convocação Das congregações Não posso Suportar Iniquidade Associada Ao ajuntamento Solene Pelo que quando Estendeis Aqueles que agem Com hipocrisia Cheios de religiosidade Aqueles que se dizem Crentes Mas o são Apenas de aparência Apenas nos rituais Apenas na frente Das pessoas 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 que não estão Prontas para viver Os valores Do reino de Deus Pessoas que pregam Aquilo que não vivem Aí o Senhor está dizendo Ao povo aqui de Israel De que me serve Essa multidão De sacrifícios Deus disse Não adianta Multiplicar as orações Porque eu não estou Ouvindo nenhuma delas Que adianta Hein? Está orando tanto De que adianta De que adianta É isso que Deus Está dizendo para mim E para você Nessa manhã É por isso que nós Temos que entender E guardar essa palavra No nosso coração É por isso que Nessa manhã Nós temos que entender Meu querido Minha querida Que há momentos Que Deus Está simplesmente Ignorando as nossas orações Quantas orações Você não tem feito Quantas orações Eu já fiz E Deus Estava com os ouvidos Tapados É preciso que a gente Reflita sobre isso Como anda a nossa vida Oração é fruto De um processo Não adianta Não adianta Não adianta Viver uma vida De oração Se a gente Não olhar Para esses Preceitos Pecados Escondidos Os ocultos E a gente Orando Aí quando eu Abro a palavra Em Isaías 59 2 O Senhor diz Mas as vossas Iniquidades Fazem separação Entre vós E vosso Deus E os vossos Pecados Encobrem O seu rosto De vós Para que Vos não Os ouça De que adianta Orar Se você não Confessa Se você não Deixa Se está Pecando E jogando Tudo Para debaixo Do tapete Não adianta Orar É jogar Palavras Ao vento É sacrifício De tolo Deus está Simplesmente Ignorando As tuas Orações De que adianta Orar Se não Perdoa Aí Jesus Diz E quando Estiverdes Orando Se tendes Alguma coisa Contra alguém Perdoai Para que O vosso Pai Celestial Vos Perdoe As vossas Ofensas De que adianta Orar Se eu não Quero Perdoar É perca De tempo De que adianta Orar Se dentro De casa O meu Relacionamento Familiar Conjugal É o pior Possível Aí Pedro Diz aqui Não adianta Orar Se você Não trata Tua mulher Com dignidade Se não Existe Respeito Se não Existe Consideração Pedro Diz isso Não adianta Oração É fruto De um Processo Não adianta Viver De hipocrisia Religiosa Porque em Isaías Capítulo 1 Versículos de 11 A 13 Deus aqui Está dizendo De que me serve A multidão De vossos Sacrifícios De que me serve Eu escondo De vós Os olhos Sim Quando multiplicais As vossas orações Eu não as ouço De que adianta É por isso que Nessa manhã Quando a gente For dobrar Os joelhos Daqui um pouquinho É preciso Que eu e você Façam uma reflexão Será que eu tenho Perdoado Será que eu tenho Confessado Os meus pecados Eu tenho Escondido Lá Para debaixo Do tapete Como anda O meu relacionamento Conjugal Como anda O meu relacionamento Com a família Será que eu não estou Vivendo uma vida Religiosa Igualzinha dos fariseus Vivendo de aparência Será que eu não estou Sendo um sepulcro Caiado Isso é muito sério Sabe por quê Quando a gente Precisar falar com Deus E esse canal De comunicação Tem que estar Perfeito Pense numa coisa Ruim É você falar Com alguém Do outro lado Da linha E a ligação Está péssima Eu já passei por isso Acredito que você também Ô coisa ruim Meu Deus E aí fulano E ele fala Você não entende nada Adô fulano Não estou entendendo nada Rapaz Repete aí Sabe o que é isso? Comunicação ruidosa Comunicação ruim Comunicação com interrupção E isso acontece Com as nossas orações Do mesmo jeito Deus quer ouvir Não consegue Mas sabe o que acontece? Deus acaba ignorando As nossas orações É preciso que nessa manhã A gente faça uma análise Da nossa vida O que é que você tem pedido Ao Senhor Através da oração Tem recebido? Não Não, não tenho recebido Irmão Então procure ver O que é que está acontecendo Procure saber O que é que está acontecendo Como anda esse canal Eu vou confessar Eu vou confessar e vou deixar Esse pecado Ah Senhor Eu vou perdoar Vou Ah Deus Eu vou mudar O meu relacionamento Não pode continuar Desse jeito Porque não adianta Orar O Senhor não está ouvindo Ah Deus Eu vou Viver uma vida De transparência Eu não posso viver Uma dupla personalidade Cristã Na igreja eu sou uma pessoa Em casa sou outra Na rua sou outra Não O Senhor está falando Comigo e com você Nessa manhã Dizendo Ei Eu não escuto oração Só porque você Dobra os joelhos Eu não vou escutar A sua oração Só porque você Está aí chorando Existe um processo A ser obedecido E se a gente Segui-lo Aí sim O Senhor vai estar Disposto a ouvir As nossas Orações E se a gente